Olá! Neste vídeo, falaremos do processo de integração entre o SIGA TMS e o coleta-entrega SASS, demonstrando o processo de integração de viagem com documentos de coleta e entrega. Com o sistema previamente configurado, assim como demonstramos no vídeo 1, acessaremos uma rotina de viagens, que pode ser a Modelo 2 ou a Modelo 3, que usaremos neste exemplo. Vamos informar o tipo da viagem, o serviço, o tipo de transporte e a rota utilizada neste processo de entrega. Neste exemplo, embarcaremos uma solicitação de coleta e um documento de entrega, mas os processos podem ser feitos individualmente em viagens distintas, caso necessário. Na aba de recursos, informaremos um veículo e um motorista, esta é uma parte importante, pois o motorista inserido aqui deverá estar cadastrado previamente no coleta-entrega SASS, também como um motorista válido, na integração. Na rotina de configuração das integrações, definiremos o momento em que o envio de informações ao SASS será disparado. Neste exemplo, o envio foi configurado no fechamento da viagem, mas existe a opção ainda do disparo de informações no momento da operação de saída do veículo. Para o funcionamento de forma automática de envios e retornos de informações do coleta-entrega, é necessário que haja a sincronização de dados apontados via aplicação app mobile do coleta-entrega. Para o Proteus, o sincronismo ocorre por meio de jobs localizados em rotinas do TMS, e que podem ser esquedulados no módulo configurador. No nosso vídeo, demonstramos a chamada manual deste job de envio, que criará, na rotina de histórico de integrações, os registros deste processo executado. A cada processo de envio executado, com sucesso ou não, serão registrados na rotina de histórico. Veremos o código da operação, a situação e o status do processo enviado ao coleta-entrega SASS. Cada linha com registro representa um item cadastrado previamente na rotina de layout definida anteriormente na configuração. Retornando à viagem, o próximo passo operacional é dar saída ao veículo. Agora, vamos demonstrar no portal coleta-entrega a viagem integrada. No layout fornecido pela TOTSC, poderá ser definido se o envio da viagem ocorrerá automaticamente ao motorista, ou se esse processo será executado manualmente por um planejador do coleta-entrega SASS. Neste exemplo, o despacho foi feito automaticamente. Nesta tela, podemos verificar a pendência de uma coleta e uma entrega, representados graficamente com alteração de cores para melhor acompanhamento do planejador do coleta-entrega SASS. Demonstraremos agora o app. Assim que uma viagem é despachada ao motorista, ele receberá um alerta e as tarefas que deverá executar. Neste exemplo, uma coleta e uma entrega. É possível verificar que os veículos representados graficamente no portal tiveram suas cores alteradas. Assim que o motorista recebeu as tarefas no aplicativo. Iremos pular algumas etapas do processo de entrega do motorista para que possamos voltar à viagem do TMS Propeus. Após a finalização das tarefas do motorista e do encerramento da viagem no portal coleta-entrega SASS, retornaremos ao Proteus para chamada do job de retorno. Lembrando que este processo está sendo mostrado manualmente, mas pode ser configurado como Schedule. Após a execução do job, acessando a rotina de histórico, é possível verificar que a situação do processo foi alterado para recebido. Além disso, de volta à viagem, podemos identificar que ocorrências foram registradas para ambos os documentos. Importante saber que no caso de ocorrências de insucesso, ou seja, caso o motorista não tivesse concluído suas tarefas, estas ocorrências também seriam registradas. A partir daí, basta realizar o procedimento final dentro da viagem, operação de chegada de viagem e encerramento da viagem. A partir daí, basta realizar o procedimento final da viagem.